E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, sério, não tô de boa hoje, por quê? Mano, andou acontecendo algumas coisas aqui em casa que vocês já sabem que andou acontecendo faz tempo. Afinal, pra quem acompanha o canal desde quando eu mudei pra essa casa, que já tem quase uns 7 meses, acontecem coisas estranhas aqui, desde quando eu mudei. E tipo, a porta era a única coisa que batia pra quando eu mudei pra cá, né? Depois eu acabei ficando mais de boa, falei, ah, é o vento, né, meu? Só que tipo, não parou por aí. Começou a piorar, eu comecei a ouvir barulho estranho. Vocês lembram que uma vez eu comecei uma live, tipo, era 11 horas da manhã, eu tinha acabado de acordar. Eu saí aqui na sacada pra pegar e ver o jeito que tava o sol, ver o jeito que tava o tempo. Quando de repente a porta se trancou sozinha. E eu tava sozinho dentro de casa com a casa toda trancada. E ainda até chegou o piscineiro, o piscineiro falou, ó, não tô conseguindo entrar. A porta da cozinha tá trancada, a porta da sala também. Isso tá registrado em vídeo. Tipo, foi piorando muita coisa. A gente chegou a usar um aparelho que mede coisas sobrenaturais aqui em casa. E o negócio apitou positivo. Embaixo da escada que tem ali, ó. Tem uma escada aqui, que tem um banheirinho. Ali foi um dos principais lugares. E na sacada também. Na sacada que eu fiquei trancado. Ou seja, o aparelho acusou que aqui tinha alguma coisa sobrenatural. Um espírito, alguma coisa circulando por aqui. E como eu moro sozinho nessa casa, eu acabei, tipo, levando na esportiva. Eu peguei e fiquei de boa. Peguei e falei, meu, a casa já tá aqui, ó. Já tem uns anos aí. Não deve ser coisa assombrada. Tipo, depois eu mesmo queria colocar isso dentro da minha cabeça. Só que quanto mais eu comecei a ignorar, mais foi piorando. Eu já andei ouvindo barulho de porta fechando. Já teve vez de eu estar lá no computador editando um vídeo. E eu pegar e sentir alguém atrás de mim. Na hora que eu virar, não tem ninguém. Ninguém. Já teve vez de eu ouvir barulho dessa porta aqui querendo abrir. De eu pegar e ficar com tanto medo. De eu nem descer do meu quarto. Pra ver o que que era. Tipo, é muito assustador morar sozinho. E ver algumas coisas estranhas assim acontecendo. E hoje, eu queria simular aqui pra vocês. Pra mostrar o que que tá acontecendo. Mostrar o jeito que é. Em cima de um vídeo. Pra vocês entenderem melhor o que que se passa aqui. Porque quando eu fiz esse vídeo aí do aparelho. Muita gente falou que eu tava de conversa fiada. Então, eu vou mostrar pra vocês. Tipo, já vou avisando. Esse vídeo vai dar medo. Se você tá com as luzes apagadas, acende. E bom, preciso mostrar isso pra vocês urgente. Pra vocês entenderem mesmo o que que tá se passando. Eu acho que é muito importante vocês também ficarem sabendo. Afinal, eu gosto de compartilhar isso com vocês. E bom, acende a luz do quarto aí. Porque o negócio vai ficar sinistro. E vem aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês. Tudo que tá acontecendo aqui dentro dessa casa. Uma coisa estranha que aconteceu aqui. Foi numa noite que eu estava na escada. De bobeira. Apenas lendo uma mensagem no Whats. Tava um silêncio aqui só. Tava um silêncio aqui. É sério. Não fui eu que abri a torneira. Eu fui bem pobre. Bem estranho tudo isso, né? Mas tipo, não parou por aí. Aconteceu mais coisa aqui em casa que eu acho que eu devo mostrar pra vocês. Porque vocês precisam realmente entender o que que tá acontecendo. E foi desse jeito mesmo. Eu não tinha colocado o copo na beirada da mesa. Coloquei bem no meio. Impossível. O vento. Impossível qualquer outra coisa ter derrubado. Isso eu mesmo vi que aconteceu. É, eu sei que é sinistro. Parece até cena de filme. Tipo, mas cena de filme eu acho que não chega nem perto. Porque galera, sério. Eu ouvi uma coisa que não faz sentido aquilo que eu ouvi. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Mano, isso me deu muito medo. Sério, sem brincadeira nenhuma. Sabe, eu nunca fui muito fã de filme de terror, nunca fui de assistir. E eu acho que por isso aconteceu uma coisa que não é normal pra mim. E isso eu acho que eu preciso mostrar pra vocês. É muito bom ver ela de novo, senhorita Tóquio. Dessa vez vão ser mais práticas. Eu pergunto, você responde. Quem é o professor? Tchau. 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 Numa noite dessas eu fui dormir tarde, de tanto assistir televisão. Então eu não sei se foi um defeito na minha televisão ou se algo mais sinistro que isso aconteceu depois que eu peguei no sono. Isso aí parece até bizarro, né? Mas enquanto eu tava só ouvindo e vendo alguma coisa se mexer, ainda tudo bem. Só que a coisa ficou pior ainda. Eu juro que eu tive a impressão de ter visto alguém ou alguma coisa. Tinha alguma coisa no canto da sala. Tinha alguma coisa no canto da sala. Tudo isso que você vê a coisa e depois a coisa some. Eu não sei se isso é alguma síndrome, alguma coisa de quem tá sozinho e tem medo do que pode acontecer. Ou se são coisas reais mesmo. Eu não sei. De repente eu posso procurar um médico pra me pegar e ver se eu tô bem da saúde. Vai saber se ele ficou louco da cabeça de verdade. Mano, sete meses sozinho numa casa gravando tanto de vídeo que eu gravo. Eu não duvido. Eu vi coisas estranhas aqui dentro de casa. Vocês viram pelas simulações aí que eu fiz. Que tipo, o negócio é muito bizarro. Não é um negócio comum. Eu contei pra minha mãe isso aí. Minha mãe falou, filho, volta aqui morar comigo. Eu falo, mãe, não dá porque eu loguei a casa pra gente gravar um monte de vídeo pro canal. E eu não posso deixar a casa pra trás assim. Eu tô aqui firme e forte, sabe? E a pior parte é que toda legal de casa tem um contrato. E eu não posso romper esse contrato. Eu tenho que ficar na casa. É complicado. É um negócio bem complicado assim que eu tô vivendo. E eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo. Comenta aqui, ó. O que vocês acham. Se já aconteceu alguma coisa dessa com vocês. Se vocês acham que isso não existe. Que pode ser coisa da minha cabeça, entendeu? Enfim, o que eu devo fazer? Comenta aqui que eu vou estar lendo todos os comentários. Bom, vamos colocar uma meta aqui de 200 mil likes nesse vídeo. Me ajuda. Porque, mano, toda vez que eu faço um vídeo relacionado a isso. A casa fica muito mais estranha do que já é. Beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E hoje eu tô ferrado pra dormir à noite. Beleza? Até nós. Valeu e fui!